O Cassiano quer saber se existe algum ambiente na AWS para a gente estudar, para testes, etc. Então, Cassiano, a AWS tem um período que você pode utilizar vários serviços de modo free. Então, você pode utilizar esse período e esses serviços para estudar. Por exemplo, no programa de especialização, a grande parte dos serviços que eu utilizo lá, você consegue fazer ali no modo free. Alguma coisa você vai pagar um dólar, dois dólares, também se você deixar ligado, se você usar ali por um período pequeno de tempo e depois excluir aquele recurso, você não vai pagar. Ou vai pagar ali centavos de dólar por isso. Mas a grande maioria dos serviços, você consegue utilizar eles no primeiro ano de forma free. Então, a AWS tem essa vantagem que você pode usar esse período para estudos.